E começámos por outro. Tínhamos que arreliar alguém que trabalhasse ao nosso lado. Nós somos pessoas um bocado chatas e gostamos de arreliar às pessoas. Vejo a pessoa assim desde pequeno. E então, quem é o L mais fraco da noite? Que é que regularmente temos que aturar todas as noites. Os DJs. Há aqui algum DJ presente? Não. Ele é DJ? O vosso amigo é DJ? Ok. E então geralmente, de certeza, que o vosso amigo, vez em quando, diz assim Ai, dava logo à noite, vou tocar ali, ó. Ó, a coisa, a discrateria, a coisa. Impossível. DJ não toca. DJ, muito raramente, é músico. Aqui, quem toca, que vem, é o guitarrista. Isso é verdade. Vem gravar. Quem? Não sei quem ele é, mas deve ser bom. Não, é a garbaixa. A garbaixa tá bom. Um aspecto do DJ. DJ que é DJ ou é careca. É que ele, de certeza, tem futuro. Ou então, tem um cabelinho L'Oreal aqui, como esta menina. Não é grega, não tem cabelinho L'Oreal, nunca na vida vai ser DJ. Eu sei como é o que é com a moça. Tentavas-te a pentear. Se isso não chega, ou rapas, ou deixas crescer. E depois, chama o L'Oreal, a maciadora e o resto das coisas. Tudo marca o L'Oreal. Mas as músicas, essa é a parte que interessa do DJ, e como não os sabemos, é quase sempre igual. E o guitarrista, não sei quem ele é, mas deve ser bom, vai mostrar como é que é. Vão lá, tudo mais o guitarrista, vamo! Estas dois movem, movem! Estas dois movem, movem! Estas dois movem! Estas dois movem! Estas dois movem, movem! Estas dois movem, movem! No outro lado, o que eles dizem, que tocam nos braços, não sei de assim o que vem a porta do Pera. Vamos lá. Pasco pão, pasco pão, pasco pão! É tu pasco pão, 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 pão! Pau, 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 pau! É atados, móveis, 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 morre! Mas como ser DJ, infelizmente, há uma saída que está muito na moda e nós, dos Made Ark, adoramos andar na moda Eu vou te dar um momento e eu não sei, só para você dizer isso novamente. Let's go! não é só fala vinhão, nada com ninguém não é só eles é o sulquem não é mesmo выполnir eles não nos acham de novo eu não existo, eu não existo, eu não existo não é mesmo que eu não existo eles são oso-pé eles são osi eu não vou embora 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 E aí E aí E aí E aí No parta não está! Opa, danança! Nino Maia! Opa, danança! Opa, danança! Opa, danança! Opa, danança! I'm in this over here, I'm in this over here right now Tchau. O que é isso? Vamos, as outras! This is the only thing I want to do Oh, I, every time I'm alive And I never felt this way before I'm gone And I swear, this is true And I'm only only you, 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 you Papa Amriqueno Aí, mulherada Mulherada aí, vai sobrar, vai dançar, vai dançar, vai dançar Acopadendo essas duas malalinas gostosas As duas pedilhas aí, mulherada Olha essa puta que é digno Deixa essa puta que é digno É ninguém vai bem Essa puta que é digno É lógico, era indigno Não basteira Não basteira Não basteira Não basteira Take it, take it Take it, take it Saia que vem! Saia que vem! Pra quem não toma banho, essa manhã vou me sujar! Pra quem não toma banho, essa manhã vou me sujar! Ow! ов! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL